Oh, 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 para rirar Nos alfanápios da vida Busquei razão pro meu verso Na distância colorida, vislumbrei meu universo As luzes transpirizadas, que me clarearam a lembrança Se perderam pelos campos, buscando nova esperança Ele enxando a toda aquela, como se vê sem reponte Parou perto da cancela, da invernada do horizonte E se encostou no parapeito, do meu cavalo destino Estava do mesmo jeito, de quando eu era menino Subi a quinchando o galvão, enfrenei com a saudade Encilhei com a ilusão, de encontrar a realidade Busquei a ponte, pontei, segui a estrada real Sem muito custo apartei, no rodeio cultural Ele enxando a toda aquela, como se vê sem reponte Parou perto da cancela, da invernada do horizonte Parou perto da cancela, da invernada do horizonte